Imagens publicadas pela BBC esta semana mostraram a primeira varredura 3D em tamanho real do naufrágio do Titanic. O trabalho pode ajudar os cientistas a revelar mais detalhes sobre a trágica jornada do transatlântico pelo Atlântico há mais de um século. A digitalização em alta resolução reconstruiu os destroços do navio afundado no mar a quase 4 mil metros de profundidade. As imagens foram criadas a partir da cartografia de águas profundas. Em sua viagem inaugural da cidade inglesa de Southampton até Nova York, em abril de 1912, o luxuoso transatlântico naufragou após colidir com o iceberg. Dos 2.224 passageiros e tripulantes que viajavam a bordo do navio, o maior do mundo na época em que foi fretado, mais de 1.500 morreram. Seus destroços foram explorados várias vezes desde sua descoberta em 1985, localizado a cerca de 650 quilômetros da costa do Canadá. Entretanto, as câmeras nunca conseguiram capturar o barco inteiro.